Não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. José Maier foi internado na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Encaminhado para o CTI, Centro de Tratamento Intensivo, o ex-ator de novelas da Globo recebeu o diagnóstico de um sandramento alveolar no pulmão, uma hemorragia que pode ser persistente ou recorrente. Após uma tomografia na sexta-17, os resultados positivos animaram os médicos. Segundo o colunista Léo Dias do Metrópolis, a internação de Maier aconteceu por precaução, já que ele tem idade avançada 73 anos, e o histórico de doenças respeita.